Abertura Abertura Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um, né? Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um. Quatro por um. Quatro por um, né? Quatro por um. Amém. 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 E aí